Skins e capas anti poeira pro seu console ficar lindo é na Popiart Skins, link na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e começando por Assassin's Creed 4 Black Flag Remake. Isso mesmo mano, do nada saíram rumores de que a Ubisoft estaria trabalhando num remake, tá? Não um remaster, um remake de Assassin's Creed 4, aquele que era originalmente de Playstation 3 e Xbox 360, com versões pra Play 4 e Xbox One também, já que foi o primeiro Assassin's Creed de Cross Gen a sair na época, em 2013, que era o Assassin's Creed de piratas, né cara, que a gente jogava corredor de cano e tinha batalhas navais e tudo mais, um dos Assassin's Creed mais queridos pela galera e que vai receber aparentemente um remake pela Ubisoft. Eu particularmente acho isso um tanto estranho, tá ligado? Porque é um jogo até que recente que ainda está disponível pro Play 4 e 1, por exemplo, e que né, não é tão antigo assim. Assim, se for considerar os remakes que as produtoras estão fazendo, né, The Last of Us saiu no mesmo ano que o Assassin's Creed 4, saiu em 2013, né, já fazem 10 anos. Então The Last of Us teve um remake e quem sabe a Ubisoft olhou e falou, pô, se os caras estão limitando o remake pra 10 anos agora, né, menos ainda que isso, vamos fazer também de um dos Assassin's Creed mais queridos da galera, que é o Assassin's Creed 4 Black Flag. Eu acho estranho até porque o pedido que a galera faz pra Ubisoft mesmo é em relação a Assassin's Creed 1, né, todo mundo gostaria de ver um remake muito bem feito do primeiro Assassin's, porque é o jogo que mais envelheceu mal e mais antigo também da franquia, que saiu lá em meados de 2007. É um jogo que envelheceu mal, que não recebeu nenhuma remasterização ou port até agora, ou seja, ele ainda está preso lá no Play 3 e Xbox 360, você consegue jogar ele via retrocompatibilidade no Xbox One e Series, mas é a exata mesma versão do primeiro jogo, sem legenda em português, não sequer nem tem legenda em inglês, tem legenda em nenhum no jogo, ou seja, a acessibilidade dele é muito fraca, ele não envelheceu bem, e um remake dele seria algo muito bacana, porque é um jogo que merece, já que ele tem uma história incrível, um protagonista incrível, e também é muito querido pela galera e faria sentido um remake dele. Agora do Black Flag eu já não sei, o jogo envelheceu bem, ainda é divertido, ainda é bonito, dá pra jogar ele hoje nas plataformas, não nas novas, né, tipo no Play 5 e Xbox Series, ele roda via retrocompatibilidade, mas ainda assim é um jogo que envelheceu bem, tá no Play 4 e 1 e também tá até no Nintendo Switch. Enfim, é um rumor forte inclusive, e parece que realmente tá sendo feito, vamos ver qual é que é o da Ubisoft com o remake de Assassin's Creed 4 Black Flag, você gostaria? Comenta aí. Outro rumor bem forte aí, que a gente não sabe dizer se é um remaster muito louco, ou até um remake, eu não duvido de mais nada esse ponto, que é de The Last of Us Part 2, mano, isso mesmo, cara, mas se dão como assim um remake? É, eu também acho estranho, porque a gente sabe que a Naughty Dog tá planejando fazer alguma coisa com The Last of Us Part 2, pra acompanhar aí a versão remake do primeiro jogo que saiu pro Play 5, né, pra gente ter os dois jogos aí completinhos no Playstation 5 e suas melhores versões. Certeza que eles vão querer lançar isso junto com a segunda temporada de The Last of Us da HBO, né, do show, né, da série de TV, com certeza eles vão querer lançar pra alavancar as vendas do jogo. Eles lançaram justamente The Last of Us Part 1, o remake do 1, junto com a série, e aumentou em 120%, se eu não me engano, as vendas do jogo. Então sim, eles estão preparando uma nova versão do game pro Playstation 5, só não sabemos dizer se é um remasterzão muito louco, ou se chega a ser um remake maluco como foi do Part 1. Recentemente, o compositor das músicas de The Last of Us, né, Gustavo Santaolala, se eu não me engano é assim que fala o nome dele, ele deu uma entrevista e deixou escapar que vai ter uma homenagem a ele ali na nova versão de The Last of Us Part 2. É, ele deixou escapar na nova versão do jogo que ninguém viu ainda, entendeu? Tipo, então, sim, tem uma versão nova, só resta saber se é um remaster ou um remake. No Playstation 5 o jogo já roda melhorado, ele roda 60 FPS, mas só isso, o jogo não recebeu nenhuma mudança, adição, nem nada, que é o que parece que querem fazer com a parte 2 aí. Então o que você acha? Que vai ter remakezão de The Last of Us Part 2 pra acompanhar o primeiro, ou só um remaster bonitinho? Comenta aí. Agora, sobre remakes já confirmados mesmo e com lançamento pra esse ano em diante, nós temos algum bem estranho aqui nessa lista, inclusive, que é o Lollipop Chainsaw Remake. Lembra de Lollipop Chainsaw, aquele jogo de ação em terceira pessoa, lá do Playstation 3 e Xbox 360, que você jogava com uma líder de torcida que tinha uma serra elétrica e matava zumbis, e o seu namorado vira um zumbi, ela corta a cabeça dele fora e usa ele no cinto dela, e ele fica conversando com ela ao longo do jogo, e é uma bizarrice sem fim. No meio de hack and slash, vai matando zumbis, fazendo combos e tudo mais, todo maluco pra caramba. Esse jogo vai ter um remake confirmado já pra esse ano, tá ligado? O jogo é um dos projetos malucos ali do Suda51, que é um desenvolvedor japonês popular por projetos diferenciados, só que ele não tá envolvido nesse remake, tá? Só um estúdio novo que pegou, tá fazendo um remake, e é nóis, vai estar esse ano. E o mais engraçado, cara, é que eu nunca vi um remake que promete nada, basicamente, porque o próprio desenvolvedor atual do jogo falou que eles não vão mudar muita coisa no gameplay, porque eles querem que seja o mais fiel possível ao jogo original, não vão adicionar nada novo no game, não vai ter um salto gráfico tão grande assim, como ele próprio mesmo falou, não vai ser algo absurdo, e também o jogo não vai ter a trilha sonora original. Ou seja, é um remake que não vai melhorar muita coisa, não vai adicionar muita coisa, vai tirar coisa, e é só pra trazer o jogo pra nova geração. Enfim, bizarro demais. Tá mais considerando que é um jogo bem mais ou menos esse Lollipop Chancel. Enfim, mas tem seus fãs, comenta aí, você tá ultra maravilhado com esse novo remake do Lollipop Chancel? Comenta o que você acha aí. Agora, um remake realmente merecido, e que está em desenvolvimento, e que vai sair, acredito, em breve, é o remake do primeiro The Witcher, isso mesmo, vocês sabem que The Witcher é uma trilogia, o primeiro game saiu lá em 2008, apenas pra PC, depois o The Witcher 2 saiu em 2011, pra PC também e Xbox 360, e o The Witcher 3 que a gente conhece, que tem a versão do Play 4 no NPC, e foi disparado o mais popular, né? Só que o The Witcher 2, ele envelheceu até que bem, é jogável hoje em dia. O The Witcher 1, meu irmão, o negócio já é punk demais, cara, é um jogo que envelheceu muito mal, tem gráficos feíssimos pros padrões de hoje em dia, uma gameplay bizarra, que só dá pra jogar no mouse e teclado, não tem nem como jogar com o controle, só se você fizer gambiarra, e assim, é bem jogávelzinho hoje em dia, cara, tem que ter muita força de vontade pra jogar o game, pela história mesmo, pelo universo de The Witcher. Então, The Witcher 1, como a CD Projekt Red já confirmou, que vai ter um remake do primeiro jogo, nos moldes, né? Acredito que até elevados, assim, melhores até que os moldes de The Witcher 3, gráficos de nova geração e tudo mais, pra nova geração de consoles e PC. Pô, poder jogar um The Witcher 1, com os controles até melhorados do que temos no The Witcher 3, e gráficos absurdos, com certeza deve ser espetacular. Então, vamos ficar de olho, que em breve o jogo vai aparecer. Acredito eu, inclusive, que ele vai dar as caras antes do The Witcher 4 da vida. E um remake também confirmado pra um futuro próximo, é o do Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que vai chamar agora Metal Gear Solid Delta Snake Eater, cara. Sim, um remake completo do Metal Gear Solid 3, lá de Playstation 2, que é um dos mais aclamados pela galera, sendo o mais aclamado, e que vai chegar pra nova geração. Não sabemos exatamente o que que esse remake vai mudar ou adicionar, sabemos, é claro, que vai ter gráficos absurdos, melhorias em suas mecânicas, vai tentar ser o mais fiel possível ao jogo original, e também, a única coisa que ele não vai mexer, aparentemente, é na dublagem, tá? Os áudios mesmo do jogo original serão os mesmos, quem sabe remasterizados, melhorados, né? Mas serão os mesmos áudios, não vai ter uma redublagem, história nova, nada disso. É o mesmo áudio dos dubladores originais do jogo. E não, não criem esperanças, não vai ter retorno de Hideo Kojima dirigindo o jogo nem nada assim, tá? É outra equipe, outro time da Konami fazendo o game. É um game que eu acho que faz sentido ter um remake dele, afinal, por mais que ele tenha remasters pra geração atual, inclusive vai sair um remaster dele junto com Metal Gear 2 e tal, no fim desse ano. É um jogo que já saiu faz tempo, né? De Play 2, por mais que você remasterize ele, ainda tem gráficos meio inferiores aos padrões atuais, então você refazer ele com gráficos incríveis e tudo de nova geração possível, com certeza é muito bem-vindo com um dos melhores games de stealth espionagem da história. Enfim, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, aqui foi seu amigo de sempre, estudando o game, falou! we'll see you next week! ee Legenda por Sônia Ruberti